Gente, hoje é domingo, começar o vlog na correria. Gente, passe no canal da Maísa Panam, da Lanca, Mayra Macedo e da Receita da Flávia. Vou deixar tudo aqui embaixo, os links dos nossos canais, tá bom? Vamos lá ajudar elas, né? Se inscrevendo. Né, gente? De verdade, sabe? Se inscrever, assistir também. É só se inscrever, não. Não votar nunca mais. Ai, gente, eu não sei que roubo que a Maria vai. Vai no ensaio regional hoje. Peraí, vocês vão ter que ficar aqui, porque ali não dá, não. Aí, nossa, eu fico muito em dúvida. Tantas opções, mas a mãe não sabe. A gente fica até com dúvida. Tá, eu vou mandar ela de vestidinho. Ó, aí tá tão frio agora. Nossa, como tá frio. Esse vestidinho aqui, ó. E... E o que mais? Uma meia de lâmpa, que isso tá muito frio, bovinho. Tá muito frio, gente. Então, defina o meu frio em uma palavra. Congelante. Tá congelante no momento. Ah, sei. Eu acho que eu vou mandar ela com essa meia preta. Não. Tem cara de careta. Deixa eu ver isso aqui. É, essa aqui, mas tá cheia de lã? Ah, não. Não vai dar problema, não. Sabe o quê? Ela vai de botinha? Quero ver que vai reparar a minha filha de meia de lã. Reparar não, né? É, reparar as lãs. Ah, não. O que eu quero fazer? Eu vou mandar com essa aqui, ó. Sabe por quê, gente? Porque aquela ali é mais... Tá, mais sem lã. Ia mandar com ela meia cor de rosa, mas não dá certo a cor. Com meio... Meia... É vestido... Vestido que cor, gente? Tô esquecida. Vestido vermelho com... Meia cor de rosa. Sei lá. Que estranho. Né? Ó, então eu vou... Minha roupa, nem sei que roupa, porque eu sou muito ruim ao lado. Olá. Lava o meu urso, colocando a roupa nela. Acho que não vai passar frio, não. Mas acho que não. A gente pega um quilo de roupa pra pôr no suído da gente. Não vai passar frio, não. Ainda acho que vai passar frio. Mari, vamos cuidar? Mamãe, ô mamãezinho. Tô com chulo. Ó, gente. Deixa eu arrumar certo. Pra vocês verem aqui. Ó. Tá vendo? Esse aqui, que a Gabriela mandou. Esse aqui. Esse é meio preto aqui. Essa por baixo. Essa botinha. Que ela ganhou. Olha. Que linda. Ah, vou ter que... Acho que ela tá comendo, até. Tá dormindo, linda. Ela tá dormindo, amiga. Tá dormindo, gente, né? Gente, tô arrumando um super... Um coitinho dentro do... Do saquinho, que eu não achei em potinho, sabe? Vai assim mesmo, gente. Se eu achei em potinho, se eu ocupo menos do saco. Com a Maria comer, pra ela sentir essa fome. E eu vou mexer essa roupa, que vocês tão vendo, gente. É esse cachecol. Essa brusa branca. Tava difícil, ó. Algo que ia combinar. É algum cachecol que ia combinar, sabe? Com a minha brusa. Brusa. Ó, gente. Minha bolsa. Vai ficar caindo sozinha. Ela tem vida própria. Própria. Olha lá, gente. Minha roupa. Lá, lá, lá. Deixa eu pegar a milenária. Vai ter medo dessa porta. Olha, ela cai ou não cai? Ai, eu tenho medo. Vai que ela cai em cima do meu pé. Não, não, não. Não aceito isso, gente. Ó, gente. Maria tá com sono, né, Maria? O que você quer, amor? Gente, cheguei em casa. Aí, na igreja teve almoço, né? Tô com a brusinha por baixo. Quer ver? Essa aqui. Opa. Nossa, lá, banho. Tá, né? Essa brusinha aqui, que eu tinha colocado essa. Mas deu. Calor, né? Estou com ele. Mas é isso. Eu tô aqui dentro do carro. Pode ficar aqui. Ainda colocou o carro aqui debaixo do pé de baracujá, ó. Pra poder ficar fresco dentro. Gente, não esquece nos canais que eu falo pra vocês, tá bom? Porque, assim, são parceiras do canal, entendeu? Daí eu quero muito que vocês vão lá. Os três canais. Depois, sempre que vocês terminarem de assistir meus vídeos, sabe? E lá ajudar elas. Elas também, assim, querem crescer. Querem, tipo, ter comentários no vídeo. Querem ter like, assim, né? Então, vai lá ajudar elas. Elas compartilham a vida, né? Delas. Tudo. Grava rotina. É. A Maisa Panã. Tinha falado errado o nome dela. É um canal novo. Parceria. A Maisa. Maíra Macedo também. E a Receita da Flávia. Vão lá. Confio nos canais. É muito bom, gente, conhecer canal diferente, assim. Porque cada pessoa mora numa cidade diferente. É legal a gente conhecer os costumes da cidade dessas pessoas, na verdade. Então, vão lá conhecer. Eu vou descer aqui. Gente, olha só como a bolsa de uma mãe volta de onde a gente vai. Tudo aberto, entendeu? Ó, vou abrir. A boneca da Maria sempre sai assim, ó. Ela não deixa a boneca. Daí, ó. Aí, mais de noite, eu vou lá na casa da minha irmã, que passou. Vai lá fazer uma visitinha pra ela, entendeu? Final de semana. E é isso. Ai, nem dei banho na Maria, nem tomei banho. Ninguém tomou banho. Tá todo mundo suado, né? Nem problema. Saiu cedo, né? Toma banho cedo, ninguém merece, né? Logo cedo de manhã, oito e pouco da merda. Agora eu vou sair, gente. Nossa. Ah, não. Gente, olha a poeira. Não dá pra sentir, né? Espera, a poeira. Mas tudo meus olhos. Passou. Passou. Passou mais ou menos. Agora eu vou sair. Gente, ó. Ó, fez como se fosse um banco, ó. Aqui. E aqui, ó. Que chique, né? Não, minha cara. É chique, gente. Aqui tudo feito, ó. A mão. Vamos entrar agora. Fazer a bolsa, né, urso. Urso, vamos fazer a bolsa, urso. Deixa eu pular aqui. Vai, bolsa. Vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta. Tudo limpo. Uh, brusa maritinha. Deixa eu tirar. Agora, gente. Coloca o meu dente. Né? Já que eu volto, tá bom? Vocês vão ficar sentindo falta de mim? Não vão sentir falta de mim? Não vão. Tô chupando melancia, ó. Minha sobremesa. Que leite. Que leite. Que leite. Que leite. Olha o show, gente. Começou cedo hoje. Né, Maria? Olha a bolinha. Vai lá fora, urso. Não é o chão. Vai lá fora, mamãe. Mamãe. Vai lá fora. Vai ali, gente. Só tá a bolinha. Porque amanhã é tudo chão, né? Maria cai. Todo mundo cai. Todo mundo chora. E é isso aí. Quer mais, filha? Melancia, meu amor? Mais, mãe. Vai dar. Pera aí. Eu tomei banho. Agora, eu vou dar banho na Maria, né, gente? Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Gente, é... O meus ursos. O meu ursão lá. Lembra que ficava aqui? Aquele ursão que ficava aqui. Eu... Ainda tive que tirar tudo que, assim, de pelúcia. Essas coisas. Da Maria. Ela só tá com a Minnie. E com a Pantera. E com um gatinho só. Esse, assim, não alergia, sabe? E o resto, né? Levou três sacos de pelúcia, gente. Da minha sogra. Porque... Né? É que ele era... Né? Transmitia uns pozinhos, aqueles ursos. Então, não teve jeito. O meu ursão ali, ó. Ali de cima. Tá vendo ali? Foi embora, gente. Tô triste? Tô. Porque... Minha esposa que deu quando a gente namorava. Tô muito triste. É... Sabe? É... Assim... Eu vi que aquele urso marcou muito. Foi... A gente namorava. Ele deu com muito amor. Nossa, sabe? Eu levei lá de Londrina aqui. De moto. Sabe? Naquele sacão preto de lixo. Trazendo esse urso, gente. Perigo, né? Urso é pesado, sabe? Então, assim... Foi muito carinho. Mas, tá lá na minha sogra. Se ela sentir falta de algum urso, algum brinquedo, tá lá. Então, não tem problema se ela, né? Começar a perguntar, perguntar, perguntar. Ou até mesmo chorar. Vou lá e mostro. Ó, tá aqui e tal. Né? Só não pode levar embora. Pensei, dá pra minha sobrinha? Não dá. Porque, às vezes, minha sobrinha dá pra outras, né? Amiguinho ou prima dela. Daí, quando... Eu vou vir perguntar. Se a Maria vai perguntar, gente. Daí, né? Às vezes não tá lá, mas na cada minha sobrinha, né? Mas é isso, gente. Eu vou dar o banheiro à Maria. Ó, a vitamina. Vou mostrar pra vocês. Mas tá enchendo a banheira. Ó, aqui tem banana, morango, leitinho e açúcar, tá? Vou bater. A banheira tá ali, ó. Cheia de água. Vou desligar já. Desliguei. Aí, a Maria tá ali. Gente, não tem internet, então a gente tá vendo o vídeo. Um pouquinho antigo, sabe? Ó, aí, Sandra. Fica, né? Comprou pra ela. Ah, ali. Foi no dia do aniversário do meu sogro. É. Esse vídeo foi em fevereiro. Então, gente, é isso. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês é assim. Eu, quando tenho alguma coisa, sou muito apegada. Vários ursos dali. Vários... É, uns dois, né? Uns três ou mais. Minha esposa que deu quando a gente namorava. Então, eu tive que desapagar deles por causa de mim. Alergia, né? E dela também, né? Porque solta os negocinho. Mas é isso que a gente fez o quê? Tô triste. Claro que eu tô, né? Porque, assim, né? Mas lá tá lá. Eu sempre vou lá. Tô lavendo. E... Eu sempre desinquetava, né, gente? Passava álcool, sol. Mas não tem jeito. Quando esses ursos, né? Solta aqueles pozinhos no meu nariz. Já, gente? Não dá nada. Então, mas é isso. Eu venho fazer o quê? Quando sentir falta desse, ela sentir, né? A gente vai lá, mostra e tal. E um beijo pra vocês. Eu pensei também em deixar na casa da minha cunhada. Mas, assim, minha cunhada quase que nunca parou na casa. Se um dia, né? Ela resolver perguntar, perguntar e sentir falta. Às vezes eu vou lá, minha cunhada não tá. E vocês viram, né? Criança não entende as coisas, não é mesmo? A gente vai ensinando. E conforme o tempo passa, eles vão entendendo. Catando na cabecinha. O cérebro já vai, né? Entendendo as coisas. Mas, gente. Beijo. Fique com Deus. Até amanhã. Deixa o like. Assiste os vlogs anteriores. Gente, se inscreve no canal, gente. Canal, gente. Deixa o like também. Vai ajudar minhas parcerias, tá bom? Se você quer parceria, pode deixar o número tranquilérrimo. Não tem problema, tá bom? Ninguém vai ver seu número antes de mim. Aqui eu que aprovo os comentários, tá bom? Tô escutando o negócio. E é Silso. Silso, você vê esse vlog até o final, tá? Eu não consegui adicionar você no WhatsApp. Eu acho que esse número que você me passou não é o WhatsApp. É o número de telefone normal. Então, né amiga? Eu não posso ligar pra você porque eu não tenho crédito. Fora uns três anos, dois anos que eu não coloco. Então, né amiga? Fala o WhatsApp e instala. Coisa rápida, né? De verdade? Beijo, gente. Com Deus. Tchau. Tchau.